Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, sou o Yo-Kai, e o vídeo de hoje é mais um FD de ficção e debate de anime de domingo, de ficção especial de domingo, algo do gênero, do gênero, eu tinha falado da vez anterior que eu tentava fazer a continuação do filme que eu fiz semana passada e eu consegui, como tá no título e na imagem vocês podem ver, quem é que vê isso, não sei, que eu tô fazendo o segundo filme do Nasso, né? Então, o título desse segundo filme é Nasso, Sweetcase no Watari Dori, em inglês fica como Nasso, a migratory bird with a sweetcase, um passeio migratório com uma mala, ou algo assim. E esse filme aqui, ele mantém em parte, em parte, a mesma estrutura do primeiro, não, na verdade nem tanto, ele mantém uma certa, ele tem muita diferença com os primeiros, na verdade, tem bastante diferenças. Eu diria que ele tenta manter, assim, a mesma identidade de geral, assim, como um todo, mas ele perde e ganha coisas. Eu acho esse segundo filme mais fraco que o primeiro, porque ele é menos consistente. Ele pega e continua da onde, entre aspas, parou alguns anos depois, não sei se é 5 anos depois, algo do gênero, e a gente continua acompanhando o Pepe, né, o ciclista do filme anterior. Só que o Pepe, agora, ele tá mais velho e ele tá numa outra vibe, uma vibe... E mostra a carreira dele desde que ele venceu a corrida da Terra Natal dele até agora. E ele tá numa vibe mais... Sei lá, de trabalho, sabe, ele trabalha como aquilo. Ele não é um vencedor, na verdade ele é mediano, ele é um ciclista normal. Como já era dito no primeiro filme, que ele não tinha nada de especial, nesse segundo eles enterram o Pepe. O Pepe é só normal. Isso é ruim pra um protagonista, porque, teoricamente, um shonenzinho deveria ter um destaque, ele é uma vitória. Só que o Pepe, ele é um derrotado desde a vitória de Andaluzia, que é a cidade natal dele. E aí fala como ele vai vencendo uma corrida aqui, um ponto não vai vencendo, não. Ganhando ponto aqui, ganhando ponto ali, terceiro, quinto, primeiro, primeiro não, segundo... Ele não vence há muito tempo. E o filme é interessante exatamente por isso. Porque, embora ele perca essa aura de arco de personagem e o Pepe entre em decadência, ele expande o protagonismo pra uma amplitude interessante, que é o parceiro de equipe do Pepe. Esse parceiro é o Chotchi, ou o Jean. Jean é mais fácil de falar. O Jean, ele é francês, o Pepe é espanhol. E o Jean tem um arco muito interessante, que é o arco do mestre dele. Que é do Marco, se eu não me engano é Marco. E o Marco, ele é um ciclista veterano, muito habilidoso e tal. Que no começo do filme você percebe que ele já é o centro da história, como uma espécie de fio que norteia a história. E o Marco, acho que é Marco o nome dele, se mata. Suicida-se. Literalmente suicida-se. Então o filme já começa com o velório do cara. E no caso do Louis, que é o Jean, que é o segundo protagonista, ele ganha muito destaque nesse filme. Porque ele não é apenas um segundo protagonista. Ele é mais protagonista em grande parte do que o Pepe. E a história tá mais vinculada ao arco dele do que o Pepe. O Pepe é jogado pra escanteio. Ele fica de suporte, embora ele mantenha um carisma. Nessa história o Pepe tem mais presença, ele tem mais fala, ele tem mais apresentação. E você percebe que ele é rancinza, é chatinho. Só que ele vai ficando aceitável, ele é um cara carismático. Não é tão babaquinha que nem era no outro filme. Aqui ele tem equipe como um todo. A equipe lá do... Da cerveja... alguma coisa. Vou ver o nome da cerveja. Pau Pau. Pau Pau Beer. A cerveja Pau Pau, com uma equipe consolidada, um patrocinador da equipe do Pepe. Tem quatro membros na equipe. Ele, o Jan e mais dois. Que são suporte. Pouca relevância. Tem a... A chegada deles no Japão, né? Eles não estão mais na Europa. Isso é um pouco forçado, né? Ah, anime do Japão. Vamos fazer um campeonato de ciclismo no Japão. Vamos. E aí mostra eles indo pro Japão. Eles no Japão. Eles conhecem a pista. Que eles vão correr no Japão. A pista de volta, de Leip, né? Não é uma pista... Não é tipo assim, uma maratona de um lugar A até o ponto B. Não, é um circuito fechado de várias voltas. Numa montanha do Japão ali, que eu não sei onde. E daí tem toda a apresentação dele com as outras equipes. Tem ali um... Uma contextualização do grande rival, né? Que seria o rival tanto do Pepe quanto do próprio Jan. E que é uma figura... Que é só presença no anime inteiro. É só presença. Ele quase não fala. Que é o Z alguma coisa. Zaccone. O nome dele é com Z. O Zaccone. Acho que é Zaccone. Ele é italiano. E ele é extremamente intenso. Um personagem muito intenso. E o Pepe, por sua vez, tem uma rivalidade com o Gilmer. Que era o ex-membro da mesma equipe dele. O ex-parceiro de equipe dele. Que no fim do outro filme sofreu um acidente. E saiu da corrida. E mostrando um pouco o animilístico... Eu esqueci. Então, o Gilmer, aqui ó. O Gilmer, o ex-parceiro de equipe dele. Tá como rival dele. Tanto é que mostra, numa corrida anterior... Ele e o Gilmer competindo. Ele perde pro Gilmer. Ele fica em segundo e o Gilmer ganha. Que é interessante. E eles tem essa rivalidade de ex-parceria. E de ex-amizade. E tal. É legal. Mas o Pepe, ele é largado pra escanteio. Tá? E aqui tem até poucos personagens. É... O auxiliar que auxilia o Pepe e a equipe dele como um todo. A Pau, Pau, Beer. É a Hikaru. A Hikaru é pouco desenvolvida. Tem um menininho, um molequinho também. Que é fã de ciclismo. E ele é legalzinho. Mas é só pro secundário. O Frank não existe. Esse aqui é outro personagem. Tem um cover. Um sósia do Frank e do velhão. Um sósia do Hernandes. E um sósia do Frank. Não é o Frank. No Japão. Porque o Frank, o Hernandes, o irmão do Pepe, a Nora. Nora, não sei se é Nora. A mulher do irmão do Pepe. E esses outros personagens secundários. Até o chefe dele. O chefe dele continua. São jogados pra escanteio. Os únicos que ficam é o Pepe e o Gilmore. Tá? São os dois centrais. O resto tudo, vai tudo pra ladeira abaixo. Ladeira abaixo mesmo. Isso é um defeito no anime, tá? É um defeito porque ele nem cita esses personagens. Eles não estão na história. É a Corrida do Japão. Do Jean. Não é nem do Pepe. É a Corrida do Jean. O Jean que tá superando ali o luto pelo mestre dele que se suicidou. Esse peso contextual é legal. E o peso desse cara que se matou dentre os corredores. Incluindo o Zaccone. Que é o grande rival. O grande cara. O Zaccone ele... Deixa eu ver se eu acho a imagem dele. Ele tem uma aura o filme inteiro. Assim. Ele é tipo o cara que é imbatível. E é imbatível mesmo. Só que o Alva faz um esqueminha meio estranho. Aqui é o Frank que não é Frank. É um sósia dele. Mas o anime faz um esqueminha que eu não gosto muito. Com o Zaccone. Acho que é Zaccone. Já acho a imagem dele aqui. Que eu acho frustrante. O Zaccone é esse cara. É um italiano estritamente poderoso. E aqui as estratégias da corrida e tal. A corrida é menos intensa. A corrida é mais curta. E ela tem menos destaque. Porque tem todo o planejamento da corrida. E a corrida em si. Ela tem algumas peculiaridades. Como por exemplo o clima. Que chove. Isso é interessantíssimo. A chuva. Agora na rivalidade entre os corredores. Aquele esquema que teve na primeira. Do Pepe ter que aguentar do começo ao fim a corrida. E manter a força de vontade. Inabalável e tal. E dando spoiler da primeira corrida. Ele vence a primeira corrida. Já falei acho. Mas aquela vitória é sensacional. É muito interessante. E os outros competidores também. Aquela rivalidade é intensa. Aqui não é tão assim. Aqui é mais fraco. O legal do Jean. Principalmente o Jean. É que ele também é um perdedor nato. Ele é. Ele igual o Pepe. Ele é alguém que nunca ganha. Ele é alguém secundário. Que é o caso Jean aqui. Ele é secundário mesmo. Só que como ele é mediano. E todo mundo na linha de frente. Aqui da segunda corrida. É mediano. É o Pepe. É o Jean. É o Gilmore. E é os outros. Eles são medianos. E ponto final. Não tem nada de essencial. Nada de importante. Isso é interessante também. Porque aquele que deveria vencer. Abdica a vitória. E é sensacional. Sensacional. Essa é uma abdicação assim. De respeito. E uma outra coisa importante. É o relacionamento afetivo. Entre aspas. Do Pepe com a menininha do Japão. Né? Porque ele quer tomar uma esposa. Pra ramar uma equipe nova. A equipe dele tá se desfazendo. É a última corrida da equipe. Último ano da equipe. E a equipe vai desmembrar. Ele tá desempregado o Pepe. Todo mundo tá desempregado. O Jean também tá desempregado. E ele tá querendo uma equipe nova, né? Ele quer manter a profissão e tal. Só que é ele que fala. Não. Se eu casar com uma russa. Eu vou numa equipe russa. Se eu casar com uma japonesa. Eu vou numa equipe japonesa. Tem umas piadas assim. E ele acaba tendo um pseudo relacionamento. De clima com a mocinha ali. Do Japão. E ele se acidenta no meio da corrida. E isso é interessantíssimo. Porque ele capota. Ele vacila. Ele dá uma perdida ali. Ele se quebra. Por causa da chovendo e tal. Ele se perde e vai pro chão. E aí a retomada dele. A retomada dele é interessante. Mas é uma retomada que não tem clímax. Isso é estranho. Ele dá em nada. A retomada dele dá em nada. Tirando um ato final. Que eu já dei o spoiler. De que o Jean acaba sendo vitorioso. E é spoiler mesmo. O que ele faz em relação ao Jean. Ele salva a vitória do Jean. Porque na corrida de bike. Tem o esquema de você sofrer o desgaste na frente. E deixar o outro que tá atrás. Ter o ataque, né? Atacar e vencer a corrida. E o Pepe. Ele se sacrifica pelo companheiro de equipe. Sacrifica mesmo. Isso é bonito, tá? Ele trabalha pela equipe. Ele não é egoísta. Ele é um... Uma pessoa que... Bem que sozinho também. Ele não conseguiria ganhar, né? Porque... Enfim, né? Mas é bem legal isso. Ao contrário do primeiro filme. Onde mostra ele levando na mão. Sozinho. A corrida inteira. Aqui não. Aqui ele tem... Ele é o... O cara que dá o passe. Pro cara fazer o gol. E é lindo. Isso é bonito. Mas em geral, assim... A atmosfera, a narrativa. A condução. É... O peso dramático. A consistência é um pouco menor do que do primeiro filme, tá? Ele tem menos personalidade. Ele é mais frágil que o primeiro filme. Eu acho o segundo mais fraco. Só que ele tem uma premissa muito boa. Que é o suicídio do Marco, né? Do... Do mestre do Dian. Isso é muito interessante mesmo, tá? Isso leva o Dian pra um ápice, assim... Um patamar elevado. Tem reflexão. Tem o passado do Dian. Tem a relação dele com o Marco. Tem algumas coisas relativas ali. A equipe, que é legal. Tem as equipes rivais. Que também tem alguma elaboração mais pouca. E... A própria corrida, claro, né? Então eu diria que é um anime bom, tá? Mas eu fiquei um pouco com um gosto meio agridoce na boca. Porque ele meio que perde um pouco do que eu tinha gostado. E ele desenvolve coisas interessantíssimas. Que, infelizmente... É... Não me ganharam, né? Mas são boas. São interessantíssimas. Mas não me ganharam. Então, eu não sei, tá? Eu diria que são filmes praticamente equivalentes. Só que eu prefiro o primeiro, tá? Eu acho o primeiro mais decadente, mais rancoroso, mais melancólico, mais solitário. E o segundo é triste, mas ao mesmo tempo é medíocre, mas ao mesmo tempo é mais, sei lá, colorido. E eu gostei mais do primeiro porque ele não é colorido. Ele é um corredor esforçado, decadente. E no segundo é um corredor decadente e feliz. E não melancólico. Eu gosto da melancolia do Pepe no primeiro filme. No segundo filme ele é genki pra caramba, alegre pra caramba, gente boa, parte da equipe. Engraçado, né? Falar que é uma pessoa que é positiva, destrói o filme. Mas foi a minha visão, tá? A minha interpretação, a minha perspectiva do filme é que o Pepe tá legal demais no segundo filme. Ele podia ser mais idiota. Ele é muito protagonista legal, sabe? E o Jan também é bem legal, então não tem como falar nada disso. Quem faz o pau do cara mal é o Gilmore. O Gilmore que vira o cara mal, né? Ele é o antagonista mais principal do filme. Mas é isso. É um filme bacana, recomendo bastante. Eu não li o mangá, obviamente, mas acho que deve ser interessante. Embora, como eu tinha dito, só três volumes, 24 capítulos. Um mangá bem curto. Bem pontual. E bem tranquilo, tá? E tem muitos personagens que fizeram muita falta, cara. O irmão dele fez muita falta. Nossa, como o Engel fez falta. Como o Hernandez fez falta. A própria Carmen fez muita falta. São personagens muito giblianos, sabe? Eles têm uma presença de tela e um carisma automático. Já no segundo filme não tem essa mesma presença de tela, esse mesmo carisma. E então o segundo filme ele fica mais opaco. Mais opaco. Bem opaco, na verdade. E essa é a minha crítica, né? O filme mais enfraquecido por causa disso. Eu gosto muito do primeiro filme. Comparado com o segundo, mais ainda. 10 pessoas. Acabei aqui a série de dois filmes. Nasso. Nesse caso... Eu esqueci o nome. Pera aí. Nasso. A Sweet Case. No Watari Dori. Beleza? Grato pela presença. E até o próximo filme. Semana que vem. É isso aí. Valeu aí. Até mais.